Por que, Fopó? Por que? Da pique, hein? Fortinho, aí o meu colega, meu pai, colocou. Tu brigava? Não. Vai pegar a bola, gente. E vim de São José de Rio Preto, de São Paulo. E faz 5 pessoas no Brasil. Legal. E hoje recebi essa oportunidade de estar aqui no profissional. Hoje? Subiu hoje? Obrigado, que estou treinando com vocês. Calma, relaxa. Solta o braço, solta o braço. Solta o braço, isso. Deve dar o máximo de consistência. E ganhar o instinto com vocês. Boa! Vai vir. Vamos! Vamos! Volta, volta, volta! Vamos! Vamos acenhar com o Fopó de estreito. Vem, professor da cabeça. Vem acenhar com o Fopó de estreito. Amanhã, amanhã! Amanhã, amanhã, amanhã! Obrigado.